Eu sei que parece difícil se auto maquiar em casa e alcançar um resultado impecável, que vai jogar sua autoestima e confiança nas alturas. Então esse é o efeito de esfumar. Aqui tá bem marcadinho, então vem com o pincel, faz movimento circular, faz movimento vai e vem, até a gente desaparecer com essa marcação. E não passar nessa linha do olho. Imagina uma linha aqui, no final do nosso canto externo do olho, imagina uma linha até a ponta da sobrancelha. O ideal é você trabalhar até essa linha imaginária. Se eu descer muito essa maquiagem, vai ficar também um olhar pesado, cansado, abatido. Então tudo que a gente for fazer na maquiagem, a gente tentar levar sempre pra cima. A gente tentar dar um up nesse visual, um lifting, né? Nunca descer nada, porque senão vai dar aquele aspecto de, ai, cansaço, em olhos baixos. Então, ó, esfumamos, tá? 100% esfumado, a gente não consegue ver a marcação, vamos fazer no olho de cá. Dar essa batidinha pra ficar esse efeito natural. Por isso, eu, Palmeiras, te convido a clicar no link abaixo, onde eu te ensino de uma vez por todas, um passo a passo realmente fácil e prático pra uma maquiagem perfeita.